da pesquisa. Então, o segundo aspecto é aprender do que eu não sei. E o terceiro aspecto, quando finalmente eu tenho, então aprendi, tenho um método, uma forma que eu digo, bom, isto me serve, eu sou capaz de fazer, agora vou treinar. Vou treinar, 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 de forma a me tornar aquilo que eu desejo. Porque a gente se torna melhor naquilo que treina mais. A gente veio treinando uma série de hábitos que nos trouxeram para uma vida, às vezes, boa, às vezes, ruim. A parte ruim são os hábitos que eu mantenho e que eu treinei durante muito tempo. Então, eu tenho que estabelecer novos hábitos. A boa notícia é que nós hoje já sabemos, do ponto de vista científico, que é um ciclo para a construção de um novo hábito, um ciclo cerebral. A gente precisa construir um caminho neuronal, um mapa cerebral, ou seja, a gente tem que construir um caminho no cérebro para que o cérebro comece a processar aquilo de outra forma. Qual é o tempo para isso? 21 dias. Sério mesmo? 21 dias. Por ter estudos sobre isso? Isso, vários estudos. Eu estou fazendo uma formação com o emérito professor norte-americano, o professor William Miller, ele é considerado o maior especialista mundial em motivação. Estou fazendo uma formação de dois anos, termino agora em dezembro. A gente só tem trabalhado a questão da pesquisa cerebral, neuroaprendizagem, neurociência, como funcionam os hormônios no cérebro e tudo isto. É uma turma global de 50 pessoas. E o mais importante, baseado na ciência. Baseado na ciência. Então, para 72% dos hábitos que nós temos, das coisas que nós fazemos, a gente muda em 21 dias. Se você reproduzir aquele comportamento no mesmo horário, preferencialmente mesmo horário. Sim, pelo mesmo disciplina. Isso, mesmo horário e pelo mesmo tempo. Então, vou caminhar das 7 às 7h30 da manhã, todos os dias. Durante 21 dias, você vai criar uma base neuronal. No 22º dia, antes disso, você já vai sentir, desde o primeiro dia você sente o benefício e tal. Mas, no 22º dia, de repente, você já não está, antes disso, você já não está mais pensando. Você já levanta para fazer aquilo. Isto aconteceu conosco quando a nossa mãe nos treinou para escovar os dentes. Então, ela deve ter pego a gente várias vezes, levado até o banheiro, escovado os dentes, explicado e tal. A gente era pequenininha e foi treinando. Depois de 21 dias, a gente começou a fazer isso. Hoje é tão automático que, às vezes, a gente escova o dente e depois pensa, Será que eu escovei? Isso. Porque não é mais algo que demanda um trabalho. O cérebro já está fazendo automaticamente. Então, para 72% dos nossos comportamentos e hábitos, 21 dias serão suficientes. Aí tem um percentual de comportamentos, cerca de 12%, que vão exigir 40 dias. Por quê? Porque são, talvez, por causa da complexidade... Fico, dê um exemplo de uma coisa só. Não, depende... Sem induzir, né? Claro que... Depende da pessoa. Depende de cada um. É, porque, assim, não é o mesmo comportamento para todo mundo. Como é que eu posso saber uma coisa que eu vou precisar de 21 ou 40 dias, por exemplo? Mas a minha proposta é, comece e vai fazendo. Comece, ok. Se em 21 dias você ainda não tornou isso automático... Se é necessário, serão necessários 40 dias. Se em 40 dias... Se em 40 dias... Aí tem um grupo menor ainda, que é de 6% de comportamentos, que vão exigir 60 dias. E 3% dos nossos comportamentos vão exigir 90 dias. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Quer dizer, você não deu margem de erro nenhum, né? Quer dizer, até 90, 100%. Em 90 dias, você muda qualquer coisa na sua vida. Olha só o que eu estou falando, hein? E a partir de 21 dias, você já pode ser outro em muitas coisas. Agora, qual que é a proposta que eu considero... A minha síntese, na minha pesquisa, no meu trabalho... Qual que é a proposta que eu considero que faz mais eficácia? É o que a gente chama de... Eu vou chamar de hábito angular. Hábito angular. Isso. O Aristóteles chamava de hábito basilar. Hábito de base. Eu digo que é de ângulo, porque você pega um hábito... Pega esse ângulo e muda tudo na sua vida. Por exemplo, vou dar esse exemplo do caminhar das 7h às 7h30 da manhã. Um hábito angular. Você não estava fazendo isso e começa a fazer todos os dias. Vai mudar a sua alimentação sem que você perceba. Muda. Muda a alimentação sem que você perceba, porque você está cuidando mais de si. Eu já estou vendo a obesidade na coisa, né? E o cérebro, sim, e o cérebro começa a dar inputs. E também é produzir hormônios que antes você não estava produzindo na quantidade que te satisfaz mais. Serotonina, endorfina. Então, tem hormônios que vão mudar a sua condição. Vai mudar seu apetite, o seu sono vai mudar. E a sua disposição vai mudar a sua vitalidade. Você vai ter vontade de se mexer mais. Você vai estar com ânimo melhor. Você vai se tornar mais tolerante. Vai ficar menos impaciente. Enfim, uma série de coisas estão mudando por você fazer uma mudança de hábito. Isto, em camadas e ondas, vai mudar a sua vida como um todo. Sem dúvida. Aparentemente, sim. Sim, porque você se relaciona melhor, porque você consegue dar mais oportunidades. Você é percebido melhor. De repente, você está ganhando mais com isso. E a vida se transforma. E o indivíduo não percebeu. Mas o que ele fez foi uma mudança. Mas uma mudança de ângulo de vida que mexeu em 360 graus da sua vida. E a partir daí ele cria motivação, ele cria umas... E a mais uma mudança. Você cozida 및 usado. E aí